15 de setembro. No dia seguinte, às oito horas da manhã, Van Helsing e eu fomos à casa da senhora Stengra, que nos recebeu calorosamente. Gostarão de saber que Lucy melhorou, disse ela. Abri a porta do quarto e verifiquei que a coitadinha ainda está dormindo, mas não entrei para não incomodá-la. Van Helsing sorriu e exclamou, Ah, meu tratamento está funcionando. O mérito não é só seu, professor. Talvez contribuí para a melhora de Lucy. Como assim, senhora? Bem, ontem à noite eu estava preocupada com ela e fui até seu quarto. Minha filha dormia profundamente, mas o ambiente estava muito abafado. Vi uma porção de flores espalhadas por todo o canto, até no pescoço de Lucy. Exalavam um cheiro forte. Achei que aquilo iria fazer mal à pobre menina, tão fraquinha. Assim, joguei fora todas as flores e abri a janela para ventilar o quarto. O professor empalhe desceu. Subimos para ver a doente. Abri a persiana e o sol da manhã iluminou o rosto de Lucy, mais branco que nunca. Hoje à noite, você deve ficar aqui e não tire os olhos dela, disse-me Van Helsing. E saiu para consultar seus livros de medicina. Passei a noite à cabeceira da jovem, que dormiu tranquilamente. E na manhã seguinte, acordou fortalecida. O professor não voltou, por isso decidi repetir a vigília da véspera. Entretanto, percebendo meu cansaço, Lucy me assegurou que estava bem e pediu-me que dormisse no quarto ao lado, para poder ouvir se ela me chamasse. Sem discutir, instalei-me no sofá e imediatamente caí no sono. Acordei com a mão do professor na minha cabeça. A paciente ficara sozinha a noite inteira. Corremos para o quarto de Lucy e com as mãos trêmulas abrimos a porta. Como hei de descrever o que vimos, mãe e filha jaziam na cama. Senhora Estendra trazia uma expressão de terror no rosto. Lucy estava pálida como cera. A guirlanda de flores de alho fora removida de seu pescoço, que expunha dois ferimentos. O professor se debruçou sobre a cama e descobriu que nenhuma delas respirava. Ao lado delas havia um bilhete. Este é um relato fiel do que ocorreu esta noite. Mal tenho forças para escrever, porém, devo fazê-lo. Depois de verificar se as flores estavam dispostas conforme o doutor Van Hell se indicara, fui me deitar como de hábito e logo adormeci. Acordei com um ruído de asas junto à janela e depois escutei um uivo como o de um cão. Levantei-me e olhei para fora, mas tudo o que vi foi um morcego enorme, que, de certo, havia esbarrado em minha janela. Voltei para a cama. Pouco depois, minha mãe abriu a porta. Vendo-me acordada, entrou no quarto e sentou-se na minha cabeceira. De repente, ouvimos novamente o uivo, seguido de uma pancada na janela. A vidraça se espatifou. Os cacos espalharam-se pelo chão e a cabeça de um grande lobo cinzento apareceu. Minha mãe gritou apavorada, pondo-se a agarrar tudo o que encontrava por perto. Arrancou-me a guirlanda do pescoço e caiu, como se um raio a tivesse atingido. Não desviei os olhos da janela. O lobo se afastou e uma nuvem de partículas, semelhante à poeira, entrou pela vidraça e me envolveu. Tentei mover-me, porém, algum encantamento me paralisara. Não me lembrava de nada. Quando recobrei a consciência, ouvi o lobo uivando lá fora. Minha querida mãe está morta. É hora de eu ir também. Adeus, caro Arthur. Deus o proteja. Deus me ajude. Olá, amiguinhos. Estão gostando das historinhas? Então deixe um like. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão. Muita luz.